Obrigada pelas sozinhas, é porque eu demorei quase 3 horas pra chegar aqui, isso é louco Por que demora tanto pra chegar no trabalho? Tá ruim os metrô? Eu tinha que mandar uma mensagem mais tarde no Insta, tu poderia recomendar restaurante dessa... Da minha cidade de Sorocaba? Obrigada Bruno, pela sua vez de coração Como você sabia, atriz? Eu estou com cólica Eu estou com cólica E você viu a mensagem do grupo de seguidores? Gente, eu vou falar quais são as metas, se vocês quiserem vocês mandam, se vocês não quiseram vocês não mandam Também tem aqui 15 perfumes Meu Deus, quanta rosa! Agora que eu vi, obrigada, obrigada A meta da rosinha a gente bateu já Agora é perfume rosquinha que está pedindo aqui Muito obrigada pelas rosas É um ultra buquê Ultra buquê de rosas, meninas Muito, muito thank you Mas então gente, esse final de mês eu vou ter que fazer live aqui um dia sim, um dia não Por causa que essas lives de vendas que eu estou fazendo, eu preciso bater 40 horas de live E eu comecei ontem Então assim, eu vou ter que fazer no mínimo 5 horas por dia Então vai estar bem corrido Obrigada pelo perfume Obrigada Então se vocês quiserem me seguir lá também, aí vocês acompanham a live lá também Porque eu não fico só falando dos produtos, eu converso também, porque uma live inteira de produtos fica chata, né Obrigada Bruno pelo perfume, obrigada pelos cafezinhos Muito obrigada É Curve Trox que fala? São quantos de perfume? Muito obrigada! Ai, bateu uns 50% dos cafezinhos Perfumes são 15 também, já foram 12 Não, esse está fácil, difícil é o seu último presente, aí a gente só chora Esses ainda estão moleza Obrigada pelos perfumes Ó, depois começa a aparecer Grou de papel, confete, corg, pistola de dinheiro Trem, fogos de artifício Aí os outros eu nunca nem recebi Eu nunca recebi trem Fogos de artifício Baleia, motocicleta Leon Que é o gatinho, nunca recebi nada disso Esse aqui é Não cheguei nesse nível ainda Agora a rosquinha? Não, está no perfume ainda Está no perfume ainda Foram 7 de 15 perfumes Aí o próximo é a rosquinha Mas não precisa ser na ordem também, gente O Jean Cook aqui está pobreta Desde quando você gosta de BTS, Gabriel? Desde quando? Olá, bom dia Vânia, estou bem E você? Isso, 7 de 15 perfumes Vai ter até Domingo para bater a meta Para bater a meta, não para Fazer a galeria Será que se completar a galeria Vem alguma coisa? Se vocês entrarem na galeria Aparece a foto de quem bateu a meta De quem mais mandou aquele presente Se vocês ficarem na galeria de presunto O Corvitrox está ali na rosinha E o Bruno está na mãozinha de coração Que é quem mais mandou cada presente Ai, legal Eu tenho 21, Tânia Vânia Perdão Tânia Achei legal, achei legal Fiz minha mãe virar que é hipopeira Ela não sabia nem que eu vou ser que é hipopeira Obrigada por compartilhar a live, Bruno Hoje, gente, a live vai ser um pouquinho mais curtinha Vai ter umas 11h30, mais ou menos Mas ainda tem uma hora de live Está de boa Eu sou de touro, Vânia Quando terminar o café da manhã aqui A gente vai fazer uma skincare, menina O legal é que dá para bugar esse de compartilhar Sim Por isso que eu sempre falo, pessoal Eu não sei se eu posso falar, na verdade, não Não consigo ver agora Porque agora eu estou aqui na cozinha E estou só no celular, né Então, infelizmente, não consigo ver agora Eu teria que fechar a live Skincare Eu faço sempre Skincare tem que fazer sempre mesmo Não adianta nada A pessoa quer fazer, tipo, uma vez por semana Tem que se cuidar todo dia Obrigada por eu curtir a live Os pudim Ah, legal, Vânia O pudim ainda está dormindo aqui, ó Talvez a live dê uma travadinha Mas deixa eu mostrar, rápido Ó Todo dia é muito tempo Filho Mas não adianta nada O básico da skincare é você lavar o rosto com sabonete de rosto E passar um hidratante, protetor solar Acabou Não leva nem 15 minutos Você quer fazer isso só de vez em quando não dá certo Uai Esse é o básico Lavar, hidratar e passar protetor solar Não Não adianta você passar protetor solar um dia sim, um dia não Não adianta o quê? Ai Confia, Gabriel Confia Bom dia, Rodrigo Muito obrigada, Angel, por curtir a live Você me ajuda muito Vou levar essas coisas aqui Obrigada, Gabriel, por curtir a live Por quê? Infelizmente Por quê? Você é influencer? Você posta conteúdo lá? Não Não Eu acho que ele não é influencer, não Acho que ele só quer que eu siga mesmo Bom dia, Angel Não sei, ele me respondeu a minha pergunta que eu fiz perguntei se ela é influencer Obrigada, Senhor Obrigada, Henry Obrigada, gente Obrigada,érica Obrigada, Eric